Nossa, que monstrinho! Melhor com. Tá muito frio. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão. E você está na Comunidade Web. Hoje tá um pouquinho frio aqui em Sorocaba, São Paulo. Bom também. Vale lembrar, pra quem não sabe, nós temos uma loja de sublimação aqui em Sorocaba, beleza? Bom também. Bom, vamos à dica. Eu estava no WhatsApp dando um suporte aqui pra nossa aluna. É a Rose, lá de Brasília. Dois anos atrás, ela veio fazer o treinamento em São Paulo, de Corel Draw. Ela fez Photoshop. Não, Photoshop não, minto. Photoshop não tinha na época. Fez sublimação, transfer, silhuete. Tudo presencial. Bom também. E aí, depois, continuou no nosso curso online, beleza? E ela estava com a seguinte dúvida. Professor, tô cortando aqui, porque eu tenho a impressora com tinta pigmentada e faço no Transfer Dark pra fazer as camisetas de algodão como a de você. Como a que você usa aí, professor? Ó, isso aqui é Transfer Dark. E aí, o que que acontece? Tá saindo tudo torto. De uma hora pra outra, começou a ficar o corte totalmente torto. Já perdi um monte de folha de Transfer Dark, no qual não é barato. A pergunta que eu fiz pra ela. Rose, você atualizou o software? Ela atualizei, professor. Aí ela passou pra mim a informação, que tá lá na versão 4.2. E aí, simplesmente, eu falei, viu? Desinstala esse software. Entra lá no site da SilhouetteAmerica.com. Coloca lá pra você fazer o download, tá certo? E baixa a versão. Deixa eu até fazer uma colinha aqui, ó. 4.1.479, que é a versão que eu estou atualizando. E é onde eu dou o treinamento que está praticamente, digamos assim, pra você fazer o necessário, está básico. Ok? Então, a dica que eu dou aqui pra vocês, pessoal. Evite ficar atualizando o software. Claro que é muito bom a gente atualizar, pra gente não ficar na dependência de vários erros. As atualizações vêm novidades e vem a correção dos bugs. Porém, quando corrige um, né? No caso do Estúdio Silhouette, que é um grande problema. Quando corrige um problema, aparece outro. Então, é assim. Se está funcionando pra você determinada versão, não inventa de atualizar. Porque vai dar merda. E antes que dê merda, pra que você não fique estressado, você está precisando entregar os trabalhos, dia dos pais, dia das mães, uma festa. Então, a dica que eu dou, está cortando torto? Simplesmente, você desinstala o software e aí você instala uma versão que você... Caso você esteja lembrando, né? Você instala a versão anterior que você estava utilizando. Se você não lembrar, entra no site da Silhouette América e baixa uma versão mais antiga lá, umas duas, três versões anteriores a que você estava utilizando agora. É sempre importante você manter e trabalhar com o que está dando certo. Ok? Essa é a dica de hoje. Se você gostou, clique em curtir. Porque acabou resolvendo aí. Vou até mostrar aqui no finalzinho pra você. Olha aí o feedback que ela deu. Nossa querida e maravilhosa aluna, a Rose de Brasília. Fofo, criativo, bom também. Beleza? Olha, se você tem problema com marca de registro e não consegue cortar, por exemplo, você manda o comando pra sua Silhouette cortar e ela vai lá pro lado, só faz uma leitura e volta e não corta, vou deixar aqui no final desse vídeo dois vídeos que eu já produzi pra vocês pra você desmistificar mais ainda o Estúdio Silhouette, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um gostei aí. Se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve pra que você possa receber as novidades em primeira mão, tá certo? E não se esqueça, primeiro o conhecimento, depois os equipamentos. Beleza? Até mais! E aí E aí Obrigado.